Assuntos para Sérgio Braga, notícias da pecuária no ar da Vida Luz. O Sérgio... Ah, sim, é aqui, vamos fazer a vinheta. Notícias da pecuária. Sérgio Braga, muito boa tarde. Muito boa tarde, João Batista. Boa tarde a todos que nos acompanham nessa edição do Tempo e Dinheiro, João. Levantamento da Scott, 21 praças em queda, Sérgio? É, na verdade, 21 afora, a referência de São Paulo são 22, portanto, das 32 praças pesquisadas, hoje apresentaram queda, João. E a referência de São Paulo, já abaixo dos R$ 280,00 a rouba à vista, ou seja, o mercado vê os preços não derretendo, sendo pulverizados, por dizer assim. Sorte daquele que fez uma proteção, sorte daquele que, eventualmente, se previniu aí diante dessa situação toda e fez um red, uma proteção no mercado aí para poder enfrentar essa queda tão acentuada de preços da rouba do boi gordo, né? Quantos serão, quantos conseguiram fazer realmente essa proteção, seja no mercado futuro, em outros mecanismos aí que são poucos existentes, não, João? Pois é, temos que aprender, temos que fazer com que a didática das opções sejam aceitas pelo produtor, porque com a pressão que vai surgir a liquidez do outro lado. Fazer mercado futuro é recomendável, só que é caro, só para aquelas mesas grandes, né? O produtor não tem essa grana, porque toma uma ferrada como essa, ele fez uma proteção, ou fez uma call no mercado futuro e o preço caiu dessa forma, ele está quebradíssimo. Mas, Sérgio Braga, como é que foram os negócios nesta manhã, de quarta-feira? Bom, vamos direto aos negócios, João. Vamos lembrar mais uma vez, a Scott faz a apuração feita, faz a apuração todas as manhãs, com as principais praças pecuárias, e traz aqui entrega para que a gente possa divulgar para o nosso público. De qualquer forma, São Paulo, Barretos, Arassatuba, eu vou pedir para que o David Alúcio já coloque a tela no ar, direto. A roupa negociada à vista, já descontado o Fundo Rural, R$ 279,00 hoje nas negociações registradas. São poucos negócios, mas tem alguma negociação ali pontual. R$ 280,50 no apraço, 1,6% de queda em relação ao fechamento de ontem. Rio Grande do Sul, Pelotas, o quilo à vista, R$ 9,95, R$ 10,05 mais R$ 5,00 quilo a prazo, 2,5% de queda em relação ao fechamento de ontem. Coiânia, R$ 269,00 à vista, R$ 271,00 no apraço, também R$ 2,5% de queda no fechamento de ontem. A região sudeste do MT, R$ 261,00 à vista, R$ 263,00 no apraço, 2,2% de queda. João Batista, nós temos aí, sem dúvida nenhuma, um mês que começou totalmente atípico. Aliás, esse mês de setembro, mês de outubro, foi atípico nas negociações. E muita gente tem se perguntado, muita gente tem confrontado algumas informações, sobretudo aquela, por que o Brasil bateu recorde de exportação de carne bovina no mês de setembro, apesar do embargo? E por que as empresas, as indústrias, estão com os papéis, as ações, disparando, em segundo momento, os mercados acionários nas bolsas de valores? Alguns analistas explicam, João, que esse bom resultado para as exportações no mês de setembro deve ser aquela carne estocada já nos portos, nos primeiros dias, até o dia 4 de setembro, quando foi imposto o embargo. E alguns ousaram em exportar essa carne, apesar do embargo. Ou seja, alguns estariam correndo o risco de chegar na China e essa mesma mercadoria ser devolvida. Algo que muitos não acreditam que possa ocorrer. Seria um dos casos que poderia agravar mais ainda essa situação. A devolução de carne embarcada para a China, depois daquela questão do protocolo ser anunciado no dia 4. Alguns exportaram no dia 3, no dia 4, alguns exportaram depois desse período no risco. Quanto à possibilidade de devolução de carne já embarcada chegando nos portos da China nesse momento, alguns consideram que há possibilidade, sim, outros que não. E vão, certamente, reconsiderar, porque a China não tem pressa para poder reabrir o mercado. Abriu da Argentina e continua aí estocada nesse caso. E outros se perguntam por que, apesar do embargo, as exportações em queda, os papéis das principais indústrias exportadoras subiram, dispararam nas cotações. Alguns analistas atribuem, mesmo com o embargo e a queda dos preços, as importações em queda, aqui no caso da China, o resultado no exterior dessas mesmas empresas nacionais brasileiras, o resultado das exportações, das negociações do mercado externo foi positivo, portanto, os papéis dispararam. Ou seja, nós temos aí o preço da carne em queda, aliás, o preço da rouba do boi gordo em queda por causa dos impactos, o fenômeno das exportações batendo recorde no mês de setembro, com as devidas explicações, e, logicamente, os papéis das principais empresas disparando. No primeiro momento, antes mesmo do anúncio do embargo, elas recuaram e agora dispararam mais de 30%. Lembrando só mais uma vez, João Batista, que no acumulado desse ano, nós já batemos recordes de exportações, tanto de carne suína quanto de carne bovina. De janeiro até setembro, de carne suína, 776 milhões de toneladas, aliás, 776 mil toneladas de boi gordo, ou de carne bovina, 1 milhão 270 mil toneladas. Vamos ver se o resultado desse embargo vai refletir nos números das exportações nesse mês de outubro, João. O Rubens Soreiro está te alertando, Sérgio, que as cotações dos frigoríficos nas bolsas, o valor das ações dos frigoríficos negociados nas bolsas estão subindo, e o caixa dos frigoríficos são monumentais, estão abarrotados de dinheiro. A carne está lá no porto, mas o caixa está bufando de grana, lembrando que o dólar subiu mais do que o real. Portanto, eles estão ganhando muito bem, viu, Sérgio Braga? Agora o pecuarista, né? Duro, né, cara? Tristíssimo. Essa disparada do dólar favoreceu, sem dúvida nenhuma, os exportadores, né, João Batista? Dificultou um pouquinho, no caso aí, os volumes importados, mas em reais, na hora da conversão, sem dúvida nenhuma, favoreceu bastante o caixa dessas indústrias exportadoras. Elas não estão também, talvez, muito preocupadas nesse sentido, né? Vamos lembrar que estão comprando o preço da rouba do boi gordo bem abaixo daquilo que vinha sendo praticado no ano passado, em reais, né? E o equivalente em dólares cada vez menor. Ou seja, as exportações, o dólar sobe, mas a cotação da rouba do boi gordo em dólar recua. 51 dólares a média da rouba do boi gordo aqui no Brasil, esta é a média segundo o CPE, João Batista. Agora, aquilo que eu falo sempre, né? Não tem que jogar contra ninguém, pelo contrário. Deveria haver um equilíbrio entre a cria, a cria, a engorda, a indústria, para que toda a cadeia produtiva funcionasse bem e remunerasse todos. Não apenas a remuneração do bolso de alguns. E a falta de carne, infelizmente, disparando aí por falta de recursos, né? Na falta de dinheiro no bolso do consumidor, por causa dessa pandemia, o fechamento de muitos postos de trabalho com a quarentena imposta pelos governos. O João Batista. O Paulo Roberto Reis de Bandeirantes está te lembrando de duas coisas para tirar você desse sonho do verão aí de justiça no equilíbrio do mercado de bovinos. Primeiro, que a JBS tem só 20% do seu capital no Brasil, 80% está lá fora. E que o dono da JBS, o Joesley, campeão, né? Favorecido pelo Lula, quando a Lava Jato o pegou, ele foi para os Estados Unidos, comprou um iate e botou o nome do iate dele de... Why no? Por que não, Sérgio Branco? Por que não? Ok, Serginho, é para irritar mesmo, então vamos em frente. Amanhã tem mais. É, e a gente acredita, né, que uma hora essa situação se reverta, né? Eu ainda sou um pouco otimista, viu, João Batista? Um equilíbrio, né? Mesmo com essa diferença cambial, mesmo com esses nomes aí ganhando cada vez mais e, logicamente, tendo esse capital todo embolsado. Grande abraço, João. Boa tarde para você. Até amanhã. Muito bem.